Te amo, Bel! Gente, te amo, Bel, te amo! Meu Deus, como faz um autógrafo? Que autógrafo, Marisa! Sim, como faz uma tatuagem depois? Quero dizer, né, que é uma grande satisfação, né, está aqui, de vocês? Tem sotaque, amor! Ele é Bahia, né? Direto de Salvador, Bahia, o nosso Clay Belmar! Que saiu! Amei, gente, eu amo que quando dá quinta, sexta-feira, esse programa aqui é uma energia, gata! É isso, uma pequena homenagem, uma homenagem singela que a gente fez aqui no programa ao rei da Micarina, né, todos esses anos, Bel Marques, sempre se faz presente na Micarina, é o rei, sem dúvida nenhuma, né, o pessoal pede, a galera pede, quem é belzeiro uma vez é belzeiro sempre, então a gente resolveu prestar essa homenagem, já que a Micarina acontece amanhã. O nosso Bel Marques fantasiado é ele, o Clay, do Entretemelho, aqui do Grupo Meio. Arrasou, querido! O Clay que faz parte aqui do nosso digital do Entretemelho, que está sempre aí de olho nas fofocas, que vai estar com a gente hoje durante todo o programa. Obrigada, Clay, arrasou! Obrigada, gente! Performance, querida, é o que você quer, tem! Amanhã, vamos estar todo mundo lá na Micarina! Não, se você não for nesse naipe, eu não quero menos que isso, amor, eu não quero menos que isso. Não, eu espero que hoje está aqui, ó, Bel Marques, Ivete Sangarro, querida! Eu amo, meu amor! Ah, meu amor! Entendeu, meu amor? Não é pra mim, não, aqui é o Esquenta da Micarina. E Claudinha Leite? Esquenta da Micarina, acontece hoje por aqui. Falando nisso, falando em Bel, falando em Iveta, né? Todo mundo está muito eufórico, porque a Ivete volta para a Avenida aqui em Teresina. Para você que nos acompanha de outros estados, gente, a Micarina é a maior festa que a gente tem por aqui no Piauí, que é onde fica a sede da TV Meio. São dois dias onde a Avenida toma de conta aí com muitos artistas, os principais aí do cenário do Axé, do Swing. Estão por aqui fazendo a festa, né? É uma festa que começa por volta das nove horas, entra madrugada dentro e traz milhares de fulhões do Brasil inteiro. O movimento comércio, a economia e, claro, proporciona aí muito lazer para todo mundo que vem curtir a Micarina. De hoje até amanhã, a gente vai ficar trazendo detalhes do que vai acontecer por lá. Lembrando que nós vamos ter também transmissão aqui da Micarina para você que nos acompanha de outros estados. Quer ver como é que é essa festa? Liga aqui na TV Meio. Na sexta e no sábado, a partir das 21 horas, eu e o Elito Benário estaremos ao vivo levando até vocês os melhores flashes. A passagem dos trios, os camarotes, entrevista com os artistas. Seremos um time que vai estar espalhado em cada ponto da Avenida para trazer sempre para vocês todas as novidades e as melhores imagens. E mais, gente.